E a Páscoa vai chegar mais cedo este ano, viu? E os chocolates já estão ganhando as prateleiras dos comércios e também a expectativa é de que o faturamento supere a Páscoa do ano passado. Nos supermercados, a expectativa é para a substituição dos produtos voltados para a volta às aulas pelos ovos de Páscoa. É sempre muito bom, né? É um período festivo, né? Muito bom. Você pretende comprar ovos? Sim, ovos. Para quem? Para a Páscoa, para os meus netos. Aquela expectativa, aquela emoção para chegar e comprar para a minha filha, especialmente para ela, né? E para os familiares também. As crianças gostam, né? Para quem que você compra? Eu compro para o neto, para eu ter uma filha que é especial, compro para ela e para o filho que é o mocinho de 48 anos. De acordo com o índice Cielo, o faturamento do varejo durante a Páscoa do ano passado foi 4,6% maior do que em 2022. A alta foi puxada pelos supermercados, com um crescimento de 21,7% nas vendas. Já em docerias e lojas de chocolate, o aumento foi de 4,9%. Já para esse ano, a expectativa é de ainda mais faturamento com as vendas. Esse gerente explica que as compras para o estoque foram feitas desde o início do ano, para garantir que não faltem produtos na véspera, que foi o que ocorreu em 2023. Ano passado teve uma falta, né? O nosso estoque, os ovos de Páscoa acabaram na sexta-feira. Então, para esse ano, a gente fez um reforço no volume de compras. A projeção para 2024 é um crescimento, né? Entre 15% e 20%. E por se tratar de um item sazonal, ou seja, que é encontrado em um curto período de tempo no ano e também por ser um item presenteável, né? Que todo mundo gosta de dar esse item de presente e receber também de presente. Então, a expectativa é muito grande, que é criada em cima desse produto. Nesta fábrica de chocolate, que fica em Araçatuba, a loja já está cheia de opções e a produção está a mil. Para sair na frente, a empresária aposta em novidades criativas. A gente sempre tem sabores novos. Esse ano, a gente vai fazer um ovo inspirado naquele chocolate franuí, que é com framboesa recheado. E a gente tem uma expectativa esse ano de um aumento de 8% a 10%. E eu acredito que chegue em torno de 5 mil quilos de chocolate até o final dessa Páscoa. Vamos torcer. Na linha de produção, é preciso planejamento antecipado para não sobrecarregar os funcionários da última hora. Como a empresa já está no ramo há mais de 20 anos, então a gente adequou o quê? A antecipar muitos produtos nossos, da grade. Com isso, a gente estoca legal, consegue um controle melhor nas horas. E se necessário, dependendo da demanda, a gente faz contratação sim. Tudo isso vai depender de ano a ano como é que vai ser o movimento.